Só neste final de semana, Mega Oportunidade Gabriel Bacelar, uma seleção de apartamentos prontos para morar no Espinheiro, Boa Viagem e Torre. Escolha o seu. São cinco empreendimentos com alta qualidade e pagamento mega facilitado. 10% de desconto na tabela do ano passado, 20% de entrada e saldo com financiamento bancário. E você ainda ganha a escritura e um vale compras de 10 mil em loja de móveis projetados. Mega Oportunidade Gabriel Bacelar, venha correndo aproveitar. Obrigado.